Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético Paranaense terá mudanças, e encara o Palmeiras na busca pelo G4, confira, uma provável escalação. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético e Palmeiras entram em campo neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O furacão vem de vitória sobre o Corinthians na competição, também jogando em casa. A equipe tem 19 pontos e busca vitória para colar no G4. Enquanto isso, o Palmeiras está na 4ª posição e tem 22 pontos, para o duelo. Wesley Carvalho e a comissão técnica têm dois importantes desfalques, o goleiro Bento e o meia Fernandinho, que vão cumprir suspensão, entretanto. Além dessas ausências, a tendência é que o time mantenha a base titular. No gol, Léo Link deve ser o titular, enquanto Hugo Moura e Alex Santana brigam por uma vaga no meio campo. Com a manutenção de Wesley Carvalho no comando do Atlético, a equipe deve manter o esquema adotado com três zagueiros. Com isso, o Atlético deve ir a campo com Léo Link, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Evaldo, Kelvin, Hugo Moura, Eric, Vitor Bueno e Christian, Vitor Roque Canobio. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.